A Polícia Militar Ambiental costuma concentrar as operações nos rios Já no comércio, a fiscalização é mais comum em época de Semana Santa, por exemplo Quando aumenta bastante a procura por peixe Mas a partir de agora, a verificação também será mais frequente nas peixarias e supermercados Fiscalizar se realmente o que está na gôndola ou na prateleira da peixaria ou do supermercado Se condiz com aquele peixe que ele justifica É a parte documental e a parte também de visual Verificar se o peixe que está na gôndola atende o tamanho legal Neste último final de semana, por exemplo, foram fiscalizadas quatro peixarias na capital Em uma delas, foram apreendidos 15 quilos de peixe Que não tinham comprovação de origem Além disso, o local foi multado em R$ 900 O capitão diz que se ficar comprovado que o peixe é fruto de algum tipo de crime ambiental O estabelecimento pode ter uma punição mais severa Ele pode responder por um crime de detenção, de prisão, de detenção de mais ou menos de um a três anos A fiscalização na cidade pode inclusive diminuir os crimes ambientais nos rios Porque é na ponta de toda essa cadeia, ou seja, no consumo Que também se descobre a origem do produto Se não tiver para quem vender esse peixe irregular Então aquela pessoa que pesca de maneira ilegal Ele não vai ter para quem passar esse peixe E aí